Fique ligados na sala Metal Heads para mais uma palestra, design que impacta e vende ingressos. Quem traz esse conceito é Ian Alexander, criador de conteúdo, gestor de eventos e designer gráfico. Hoje ele trabalha com produções da moda e marketing político, desenvolvendo experiências que vão do digital ao presencial. Vem com a gente! E aí galera, boa tarde! Como é que vocês estão, hein? Meu nome é Ian Alexander. Como vocês já devem ter visto na comunicação, né? Se vocês estão aqui, vocês foram impactados de alguma forma ou caíram de paraquedas. Mas eu vou me apresentar porque eu fiz o roteiro aqui, tá tão bonitinho, rapaz, que aí eu queria fazer minha apresentação. Mas antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a galera da Beat Week porque é uma honra poder fazer parte. Agora não mais só como público ou ouvinte, mas trazer um pouco dos meus conhecimentos, trazer um pouco da minha vivência e compartilhar aqui com vocês um evento de extrema organização que já referência por aqui. Então, muito obrigado, galera da Beat Week. Eu queria pedir desculpa de antemão se vocês ouvirem assim um chiado por trás, mas é meu ventilador e essa terça-feira está muito quente para eu ficar sem ele. Então, assim, estou falando alto aqui e muito provavelmente o vizinho já vai reclamar porque eu estou falando bastante alto para ver se não tem interferência do ventilador, tá galera? Então, é isto. Então, deixa eu falar um pouco de vocês sobre mim. Eu sou designer gráfico, sou produtor de eventos e sou gestor de projetos. Eu venho trabalhando com isso de formas diferentes, com intensidades diferentes, acho que cerca de oito anos que eu estou aí no mercado. Também passei muito com produção de conteúdo, par de redes sociais, enfim. E aí eu tenho tentado unir isso tudo ao longo desse tempo para conseguir entender que meu foco não só é um design, quanto como fortalecer ele com base nessa bagagem de gestão e produção que eu tenho, certo? Então, falando aqui enquanto a galera está entrando, vou falar um pouco aqui para vocês a respeito do meu currículo com base no que importa, né? Assim, já fiz bastante coisa, mas vou falar um pouco do que eu já fiz e o que eu estou fazendo agora, que eu acho que é o mais importante, até porque senão ia der lugar demais e provavelmente até eu acabar a introdução, vocês já iriam ter saído. É, só. Eu já, eu comecei na parte de eventos como designer desse dia foi o Greg. Eu acho que algumas pessoas que estão aqui devem lembrar dessa festa, porque era a festa ao ar livre, depois foi para a Domos, trouxe a Locke e tal. Foi uma coisa que deu reflexão massa para mim, curti muito e meio que acendeu a minha vontade de trabalhar com eventos, né? Então, comecei como designer 2 de Efegréa. Eu trabalhei como designer e produtor da Conferência Nuvem, não sei se vocês já ouviram falar. Eu trabalhei como designer auxiliar no Verão Louvina, também já fiz algumas outras pontas nesses carnavais, nesses festivais menores que tem aqui de uma pessoa. Hoje, aliás, pouco antes, eu também fui designer e produtor do Campus Festival. Acho que vocês já devem ter ouvido falar também, acho que a galera daqui curte bastante a pegada do Campus. Então, trabalhei também com esse último que teve. A gente fez o evento dentro da pandemia, tentando readaptar todas as diretrizes do evento para atender as normas de segurança vigentes. Então, foi bem desafiador, mas foi bem construtivo para todo mundo que participou, sabe? Eu trabalhei, atualmente, estou como head designer no selo Ocean, que é uma evolução da galera da Efegréa, que eu falei lá no começo, então estou com ele já todo esse tempo. Eu, atualmente, também trabalho com direção criativa para moda em empresa específica e com marketing político também, em uma outra empresa. Faço a parte de design, muito mais voltada para a criação como um todo. Tenho trabalhado com a parte de eventos, que existe bastante eventos dentro da parte de marketing político. Então, estou tentando meio que, sempre transformando essas vivências e trazendo tudo meio que para o mesmo campo, sabe? De atuação, voltado especificamente, ou principalmente para o design. Galera, e aí, assim, antes de qualquer coisa também, já falei isso, mas antes de qualquer coisa eu queria falar que estou voltando agora para eventos, então, assim, para eventos como palestrantes. Então, tenham calma comigo, eu estou aqui com bastante feeling e tal, perdi totalmente a prática. Acho que o último evento que eu fiz, palestrando, foi em 2000 e antes da pandemia. Eu me perdi aqui. Mas foi um mês antes da quarentena ser decretada. Foi um evento que eu organizei, realizei, palestrei também, falando sobre a vida de freelancer. E aí, foi massa e tal, mas de lá para cá, o que eu fiz foi, junto com a empresa que realiza o Campus Festival, nós fizemos em alguns outros eventos digitais. Tive muito contato com palestrantes, mas, assim, era backstage, sabe? Não precisava falar em público e tal. Então, estou retomando essa ideia. Falava bastante também quando eu fazia parte do curso de mídias, já palestrei e tal, mas, inclusive, foi, eu não esqueci de falar, eu já fiz até o quinto período do curso de mídias digitais. Não tenho formação concluída em nada, só pela vida, mas aí são oito anos já, então eu tenho duas graduações, ou uma graduação em duas portas. É isso. E aí, deixando de enrolação, eu queria falar sobre como a gente, enquanto designer, ou enquanto produtor de conteúdo, tem a incumbência de alcançar o público, sabe? Eu separei aqui uma frase de Thomas J. Watson, que fala o seguinte, O designer deve refletir, o design deve refletir a estética prática dos negócios, mas, acima de tudo, o bom design deve, principalmente, servir as pessoas. E é com essa frase que eu dou início à nossa palestra oficialmente, certo? Como vocês devem ter entendido, eu tenho o design hoje como função, a função de comunicar, a função de trazer a informação, mas isso é o mais fácil. Se eu tiver a técnica, eu não preciso de criatividade para fazer um bom design. Se eu souber a respeito de composição de tipografia, como reportar uma imagem, como criar um bom fluxo de leitura, eu preciso ter criatividade. Eu preciso só saber seguir, briefing, e pronto, certo? Mas, isso aí não atinge o nosso objetivo, que é fazer com que nós tenhamos uma boa venda de ingressos, uma boa repercussão no nosso negócio. Por quê? Porque eu preciso alcançar as pessoas. E isso é o mais importante. Quando eu falo de produtos que são veiculados digitalmente, assim, quando eu falo, não só digitalmente, quando eu falo que eu preciso alcançar as pessoas, eu preciso entender que não é só o bom design que vai fazer a diferença. É eu entender o meu público que vai fazer a diferença. E é sobre isso... E tá tudo... Não. É sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Eu pretendo não ter uma palestra muito longa, por mais que a minha introdução já tenha sido... Cadê? De mais de cinco minutos. Mas eu pretendo não ter uma palestra muito longa, porque eu quero que vocês saiam daqui com vontade de pesquisar as referências que eu vou mandar. E eu tenho certeza que a galera da Bitwink vai botar essas referências em algum link, em algum lugar. Vai estar com vocês, tá, pessoal? Se não, vocês falam comigo no Instagram, eu vou deixar no final. Fala comigo no Instagram, a gente troca ideia, eu passo tudo pra vocês. Mas eu tenho certeza que esses lindos da Bitwink vão conseguir fazer isso. Então, seguinte. Eu quero trazer aqui uma abordagem muito mais direta sobre a nossa percepção enquanto pessoas, enquanto indivíduos que estão no meio do projeto e também a nossa percepção de como a gente entende o público, como a gente consegue conversar de forma mais direta, entendendo os locais aos quais eles pertencem e como a gente tem como responsabilidade fazer nossa mensagem ser muito mais clara pra eles. Porque a percepção é muito líquida, por assim dizer, ela é muito fluida e varia muito. Mas eu, enquanto designer, hoje eu tô no meio quase de o que não tenho. Eu tô aqui o cliente tentando comunicar algo, o público esperando ou não receber algo, e eu pegando o que o cliente tá fazendo pra passar pro público. Ou o que o público tá esperando pra passar pro cliente. E aí você pode falar, não, mas isso não é papel de um gestor de comunicação, gestor de marketing e tal. Também, também. Isso aí não deixa de ser. Mas eu tô aqui buscando me comunicar com designers que são não só executores, mas pessoas que entendem que seu papel é alcançar pessoas, servir pessoas, e pra isso é necessário realmente estar dentro do projeto, entender, sabe? Trazer soluções, que isso é extremamente importante. Então, tá, existe papel importante de um gestor de marketing, de produtor de conteúdo, mas nem sempre ele vai ter o entendimento que você tem pra criar tudo ali. E aí entra a parte da técnica. É a junção de conhecimento, técnica e percepção. Eu tô com minha fila aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui onde é que eu parei. Desculpa, pessoal. Mas é isso. Vamos fazer um negócio meio orgânico. Tô aqui lendo mesmo. E é isso aí. A gente hoje tem uma problemática. E aí é uma problemática que ela é muito mais a vida do cliente, a percepção do cliente, do que a do público. Que é esse costume com a comunicação offline. De panfletagem, de outdoor, de, sei lá, adesivo de carro, de ativação, enfim. Isso tudo é massa. Mas hoje, mais do que nunca, a gente teve uma grande migração de prioridades de comunicação. Porque as empresas que tiveram um desdobramento nesse período de grande quarentena, que a gente passou, não vou falar pandemia, porque a gente ainda tá. Nesse período de grande quarentena que a gente passou, as empresas que conseguiram ter uma boa desenvoltura, elas continuaram tendo destaque. Consequentemente, hoje no digital, elas são as mais procuradas. Elas são as empresas que elas têm uma boa comunicação, que conseguem entender o público. Então, hoje, se uma empresa, ela vem comunicar um evento, um produto, vamos chamar de produto, porque aí eu consigo não só falar de eventos, mas trazer essa percepção pra vocês com outros tipos de negócio. Vamos falar de produto. Hoje, as empresas que trazem um produto que ele seja palpado no presencial, ela, eventualmente, vai ter muito mais dificuldade pra se desdobrar, né? E aí eu não vou falar sobre marketing 4 e 5.0, eu vou tentar trazer uma narrativa não tão óbvia, porque isso, quem é aluno de mídias, muito provavelmente, vai ter acesso, eu espero, né? Pessoal, depende aí de comentar as coisas, já fiz mídias, então, assim, mais ou menos aí, mas estudo em marketing 4 e 5.0 vai ser muito importante pra vocês, mas é muito importante a gente entender a forma de velocidade e de consumo online e como isso interfere na importância de você saber reformular o seu produto de forma cada vez mais intensa, até mesmo na identidade visual que você está trazendo, da importância de você ter suas diretrizes visuais, mas conseguir ter uma fluidez pra entender a volatilidade das coisas, sabe? Hoje, uma tendência de design, tá, vou falar de um design obvious agency, ou Elvis magazine, enfim, a Opius, ela tem um design bem tiktoker, adesivo de Olive Rodrigo, com aquelas estrelinhas, aqueles elementos mais circulares, quando você vai baixar hoje, tendências, é isso, mas amanhã pode não ser, e aí, a sua percepção de design, ela precisa estar muito dentro e muito veloz por relação a isso, muito veloz por relação a forma que os produtos, eles mudam, e aí eu vou sair um pouco do design gráfico e vou trazer um pouco de projetos, porque eu entendendo como é que os projetos tem uma dinâmica boa, eu consigo adaptar o meu design. Então, o primeiro livro que eu vou trazer pra vocês, está aqui na minha fila, estratégia da inovação radical, como qualquer empresa pode crescer e lucrar aplicando princípios de organizações de ponta do vale do silício, ou seja, como você pode pegar formato de startup e aplicar. Pra que que eu estou indicando esse livro? O que que ele vai fazer com você enquanto designer? Cara, ele não é um livro pra design, ele é um livro pra quem quer saber como ter mais fluidez, como ter uma dinâmica mais rápida na hora de entender projetos, certo? Porque o grande lance da startup é a possibilidade de ter ativo e erro, possibilidade que isso aí você aplica, por exemplo, em campanhas de anúncios, possibilidade de ter ativo e erro, você conseguir desenvolver os MVP's, os produtos teste com a maior velocidade e tal. Então, tudo isso eu consigo aplicar no design e com você tendo os principais fundamentos do design, você vai conseguir aplicar esse livro e trazer soluções interessantes pra o seu cliente, certo? Então, a primeira indicação é essa. segunda indicação vai vir aí. A segunda indicação que eu tenho pra vocês vem muito a respeito de empatia. E eu não falo uma empatia que vira moda, enfim, não, não vou entrar no excesso, não, vamos mudar sobre o que é empatia. mas é aquela empatia que eu falo aqui sobre você conseguir com sua comunicação olhar no olho do cliente, olhar no olho do cliente, desculpa, olhar no olho do seu público. Isso daí é muito importante pra você conseguir entender o que que ele tá precisando, sabe? Entender de forma mais próxima o que que ele busca daquela empresa, o que que ele busca, e a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso, o que que ele busca daquela empresa, como que você o abraça com o seu design, sabe? Como pega das tendências do que tá acontecendo agora pra utilizar dentro da sua construção visual, sabe? Do Instagram, dos stickers do Instagram, que a galera tá usando muito, como é que eu faço isso de forma que o cliente ele se sente próximo de você, sabe? Então, é aquele material menos montado e mais orgânico, sabe? Eu bato muito de frente hoje, quando a galera vem me pedir tipo, ah, eu preciso de uma peça, sei lá, um exemplo que já aconteceu, pra divulgar um sorteio, tá? E eu quero essa, 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 essa informação e começa, essa, essa, enfim, é muita coisa, pessoal, é muita coisa que a galera pede, e eu fico, tá, eu vou comunicar isso aqui tudo e não vou chegar em nenhum lugar nenhum, porque eu tô falando tanta coisa que o pessoal vai só bater o olho e falar, tá, é mais um sorteio, é, vão me marcar e aí, eu não quero participar disso, mas, se eu mudo um pouquinho a chave, se eu penso, tá, eu tô com um sorteio pra ser feito, e se por acaso, eu trago um dos artistas e, que tão fazendo parte do meu produto e coloco eles pra divulgar esse sorteio, falar, divulgar no sentido de, grava um vídeo pra mim, falando pra galera participar do sorteio, é, e esse vai ser o vídeo principal, tipo, galera, participa aqui que vocês vão ganhar isso, 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 ou, galera, bora fazer ao invés de ter essa peça de sorteio, fazer toda uma construção via stories e nos contêm divulgar o sorteio, já muda um pouco a cara, sabe, porque eu não tô com aquela comunicação engessada, eu não tô com aquele caminho que todo mundo segue, então, como todo mundo segue, não faz sentido, porque passa despercebido, sabe, então, esse é um ponto, e aí, eu tenho um segundo livro pra trazer pra vocês, que também não é designer gráfico, pessoal, não tem nenhum livro de designer gráfico aqui, mas, faz diferença, eu, afirmo isso, porque eu trabalho com isso há alguns anos, então, tem feito a diferença, você entender um pouco mais do, do seu, do que tá na sua bolha, sabe, eu, eu acho que quando a gente vem buscando referência, dentro, perdão, dentro da nossa bolha, isso faz com que a gente não cresça, então, quando eu tenho referências que saem um pouco do óbvio, eu vou entendendo um pouco outros universos que tem relação com o meu, isso faz com que meu material seja rico em esse destaque, sabe, tipo, já me elogiaram no sentido de, ah, eu acho mais seu trabalho porque você consegue pegar referências, de campos que ninguém imagina, massa, é isso que a gente precisa, sabe, é isso que vai fazer a diferença, e consequentemente, essas referências vão fazer com que o cliente, o cliente público, ele consiga, é, notar a diferença e sentir algo massa, mas voltando, isso daqui, do design thinking ao design doing, como usar a empatia para criar produtos que as pessoas amam, esse livro, ele traz um curso extremamente importante sobre conexão emocional das marcas com as pessoas, traz insights de comportamento e até mesmo um guia para como esboçar uma estratégia de consumo, para o consumo, no caso, então assim, ele consegue trazer insights e eu ainda estou lendo, eu ainda estou lendo, estou aqui na metade, mas minha cabeça fez assim, tá ligado, porque você pensa, ah, o design thinking é pensar como são as coisas e tal, é uma parada muito imaterial, um negócio muito fluido, como eu já citei, mas aí quando eu venho para o design doing, tipo, ah, beleza, agora é prática, agora é prática, não é, não é, não é, bora fazer isso, bora fazer essa ação, bora fazer, não, você já pensa como você vai conseguir executar isso, então esse exemplo que eu dei anteriormente, tá, vamos gravar um vídeo com o cara que vai cantar no nosso evento, tá, mas na prática a gente vai conseguir esse vídeo, a gente vai conseguir esse vídeo, a gente vai conseguir colocar um letriny nesse vídeo, tá, a gente vai ter tempo, sabe, e a gente começa a entender nosso pensamento, nossa prática e como esses dois juntos vão conseguir atingir o cliente, então, por favor, leiam esse livro e eu tô atrasado nele, mas leiam, porque o que eu li nele já explodiu minha cabeça e eu indico pra vocês. E assim, galera, só eu interromper um pouco, eu tô falando muito sobre a importância de você pegar referência, é importante você entender as pessoas e talvez isso não seja pra você, talvez você não se enxergue ou não queira ter isso, beleza, fica aí com essa palestra registrada pra você ganhar seus pontos, pra você dizer que assistiu, pra gente trocar ideia depois do Instagram, tudo certo, mas você tem esse caminho e você tem o caminho de começar a olhar que você pode ser mais do que o designer executor, você pode ser o designer criador e inovador, sabe? E aí é muito perigoso a gente falar que é inovação, porque acho que tudo é uma reconstrução, uma remodelação das coisas, mas pra simplificar, um designer inovador. Então, você carrega tanto pra si como pro teu time a necessidade de enxergar o produto de uma forma cada vez mais imersiva e cada vez mais completa. De que você entende, por exemplo, quando eu fiz a conferência nuvem, eu consegui realizar um sonho de fazer um evento que eu tivesse, sei lá, desde pulseiria, a camiseta, a boné, não, boné teve não, a crachá, a parede, a decoração, enfim, foi uma parada muito imersiva que eu imergi, essa não é assim a palavra, galera, não sei, que eu entrei de cabeça e consegui olhar pras pessoas que estavam no evento, o evento tá 3 mil pessoas, olhar pras pessoas que estavam no evento e falar, e elas falavam, cara, eu nunca vivi isso, sabe, isso aqui pra mim tá muito incrível, vocês conseguiram pensar muito como a gente consegue entrar totalmente no evento. Isso aí, eu tô falando de um evento físico, que acaba sendo um pouco mais fácil, mas no evento digital, isso também é possível, sabe, você começar a construir uma comunicação com antecedência, começar a construir todo um roteiro, storytelling, isso tudo vai fazer muita diferença no resultado final. Você consegue conduzir vendas, por exemplo, com a maior antecedência e ir olhando no olho da pessoa, sabe, eu fazer, de repente, sei lá, um outro exemplo, uma virada de lote, falando, galera, vamos virar lote, uma peça. Ah, foda-se, vira aí teu lote, parceiro, vai? Mas quando eu chego, ah, vou fazer uma estratégia com nano influencers, que vão ganhar seus ingressos, pra divulgar essa virada de lote e vou fazer um videozinho, um reels, com uma trend, falando sobre essa virada do lote. Caramba, tanta gente falando sobre isso, eu vou dar umas chances, eu vou tentar entender o que é essa galera que tá pronto vai virar lote aí, o que que eles estão querendo falar. sabe? Então é você conseguir rodear o teu consumidor pra que ele entre no teu produto. E aí, vamos lá. Nessa problemática que a gente ainda tem sobre a necessidade de ter uma empatia maior sobre a comunicação que ela é muito mais digital do que presencial, eu tenho uma coisa, assim, um insight muito importante. Eu acho que você já deve ter lido, ouvido, enfim, imagino que eu esteja falando com a galera que já tem noção do design e que vai, e que tem a intenção de se aprimorar em eventos, certo? se não, algumas coisas que eu estou falando aqui você procura e tal, não tem mistério não. Mas você já deve ter ouvido falar que uma comunicação prodigal precisa de ser lida por completo em 8 segundos. hoje, no digital eu tenho comunicações que precisam acontecer dentro de 15 segundos mas que eu tenho de 6 a 8 para conseguir captar a galera de 5 a 8 segundos. Então, qual que é a similaridade da nossa comunicação digital com o ArtDoc? Não só a rapidez, mas a disposição de informações para que isso aconteça. e por incrível que pareça eu acho uma comunicação digital mais difícil do que a de um outdoor do que um físico. Por quê? Porque em 8 segundos eu nem sempre vou conseguir passar todas as informações. Eu consigo as principais. Mas, em alguns casos para trazer essa invenção que a gente está falando eu preciso de muito mais tempo. Então, eu preciso de muito mais material. Consequentemente mais trabalho, consequentemente planejar e usar de forma estratégica tudo que eu preciso fazer de uma forma muito mais ampla. Então, vamos lá. Eu tenho que comunicar data, comunicar atração, comunicar local. E eu estou novamente falando sobre o que falar, um player de um evento. Eu falei sobre isso ou só topifiquei? Não lembro. Aí vocês comentam aí se eu falei ou não. Mas, de toda forma, eu estou aqui usando muito exemplo sempre de um evento banda. Eu estou trazendo uma banda de um evento artístico. Mas aí vai para qualquer outro canto. Então, eu tenho que comunicar horário, local, atração, experiência, se houver, patrocínio. Cara, isso tudo não dá para fazer nesse curto período de tempo. Simplesmente pelo fato de que alguma coisa vai se perder. Então, se eu tenho um patrocinador, o que custa a gente pensar em fazer um conteúdo exclusivo para o patrocinador, por mais que a cota dele só tenha uma inserção da marca nas peças principais. Mas eu não estou valorizando ele. Eu estou só inserindo a marca porque tem que seguir porque o contrato diz isso. Mas, sei lá, eu quero fechar com ele ano que vem de novo, sabe? Um patrocinador massa que está botando sei quantos mil reais. Sabe? Ah, não. O local é um local muito falda. Caralho, é um local massa. Mas ele fica só ali. Ah, o endereço é esse. Sabe? Não vai fazer muita coisa. Então, eu tenho como lançar um monte de estratégias que elas consigam trazer essa imersão no que é o evento e fazendo, pensando sempre nesses seis a oito segundos. Seis a oito segundos para divulgar data, seis a oito segundos para divulgar a ação, enfim. E a galera tem que ler isso. Então, para que eu consiga fazer isso, eu preciso conseguir entender como o público percebe e consome esse meu produto. Então, cara, isso daí é muito importante. Não só a minha percepção que eu falei lá no começo, mas também a percepção do público, a percepção que eles têm do meu produto. e aí eventualmente eu vou eventualmente nada, eu cancela esse top, vou para outro, que aí já falei. Eu preciso entender as gerações, as gerações entender as redes sociais. eu vejo muito a galera não fazendo questão, a galera é designer, não fazendo questão de entender o comportamento das redes sociais. Entender, por exemplo, ah, eu sou um motion designer, eu amo fazer vídeo 1920x1080, aquilo ali. Na tela do celular, isso daqui fica deste tamanho, deste tamanho. Não consome tela, então isso não cria uma imersão suficientemente bacana, sabe? Ponto um. Ponto dois, formatos mudam, disposição muda, se eu estou aqui, eu acho que muito provavelmente deve ter muita galera da geração Z. Galera aquela coisa mais, digamos, que limpa hoje, sabe? A galera quer aquela parada um pouquinho blasé do TikTok, não é problema, é moda da geração, sabe? Então, a gente precisa entender muito dentro das redes sociais o que que a galera está consumindo para conseguir entender o público, sabe? caramba, um design saquinho de lixo, vamos lá, vocês provavelmente devem conhecer saquinho de lixo. Cara, saquinho de lixo, ele melted vídeos, hackearam-me e por aí vai. Hackearam-me é uma página muito low profile, mas eu indico para vocês acima de tudo que eu estou indicando aqui. É foda. a galera faz publi usando Comic Sans, usando a PNG extremamente mal cortado, tipo, acho que a última publi que eu vi foi do Spotify. Cara, ficou foda porque ele entendeu a rede social, ele entendeu o público, entendeu a mensagem e conseguiu fazer uma parada incrível, sabe? E não está a diagramação perfeita, mas está a diagramação mais funcional possível para aquele tipo de questão, sabe? E funcionou, então é importante que a gente entenda essas referências, entenda com os olhos muito bem abertos, coração muito bem aberto para esse tipo de coisa e em alguns casos também o mais institucional ele vai acabar funcionando porque eu estou falando do público mais velho, mas sei lá, agora, é aí como falar do marketing político, a gente fez a campanha de um dos candidatos da OAB que infelizmente não foi vitorioso, mas a gente quebrou todas as as bases que já eram feitas, tipo, os outros dos candidatos eles usaram as mesmas cores basicamente, tipo, azul e vermelho e uma comunicação muito rasa, sabe, tipo, não só de conteúdo, mas de design, de produção, cara, a gente estava fazendo eu tinha na identidade, eu vou colocar o link para vocês verem também, depois, eu tinha na identidade, eu vou desenvolver, eu tinha vermelho, eu tinha amarelo, eu tinha roxo, eu tinha azul e dentro no meio deles eu tinha rosa, eu tinha laranja, eu tinha um verde azulado, é quase a bandeira da gente vai ter que ir rápido mais, pessoal, mas rolou, rolou muito, tipo, eu tenho certeza que hoje a gente conseguiu trazer algo diferente para a OAB, consequentemente nas próximas eleições a galera vai estar muito mais aberta para esse tipo de comunicação, sabe, e aí a gente conseguiu, por mais que seja algo totalmente institucional, entender o que o público estava querendo, já que a gente queria trazer uma comunicação para uma advocacia jovem, a gente conseguiu transmitir isso de forma muito clara, sabe, usando stickers do iMessage, com os candidatos, usando a meme de forma muito respeitosa para o tipo de comunicação que a gente precisava, mas de forma também muito fluida, sabe, e acabou dando certo, então foi o que? Foi a demanda? Não foi a demanda, foi porque o cliente estava esperando isso, também não foi, mas a gente junto e a equipe pensou, cara, bora botar o padecer aqui, bora fazer um negócio diferente, e bora ficar marcado de alguma forma, e deu muito certo, sabe, enfim, e aí, vamos para mais uma indicação, eu estou aqui só dando referência, pouco conteúdo e muita referência, mas é isso, acho que é prática, sabe, você conseguir referência, aplicar para você e jogar para fora, então eu indico muito, 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 vocês assistirem Fire Festival, Fire Festival na Netflix, se eu não me engano tem Fire Festival no CCN HBO ou na Amazon, ou na Amazon, eu assisti também, mas eu indico o da Netflix, o café está extremamente frio, pessoal, é isso, para vocês indicar, assistirem o Fire Festival, por um simples motivo, a forma que o material foi divulgado, e como eles conseguiram vender diretamente para o público, para o público de forma muito intencional, muito, como é que eu posso falar, transformaram em um objeto de desejo e conseguiram levantar muita gente que queria vivenciar aquela experiência, entendendo o seu público, entendendo o que estava funcionando nas redes sociais e entendendo o que eu iria fazer para transmitir minha mensagem de forma clara. Fire Festival, para quem não conhece, eu vou trazer só um overview bem rápido. Fire Festival, ele foi um festival que não aconteceu, o cara roubou dinheiro de todo mundo, mas ele fez uma comunicação incrível, assim, de artistas de peso, era tipo um Burning Man, era uma pegada Burning Man, sendo que ao mesmo tempo muito mais esclasçuda, por assim dizer, sabe, para ficar mais fácil de entender. Era assim, ele prometeu coisas paradisíacas para as pessoas, foi caríssimo e ele fez uma comunicação que assim, todo mundo que olhava, se você for atrás de Fire's hoje, tipo, são coisas lindas. Ele pegou, tipo, as modelos mais tops daquela época para fazer, se eu não me engano, tinha algumas das Kardashians também, então assim, todo mundo queria ser uma Kardashian naquela época, todo mundo queria ser uma Victoria's Secret, uma Angel da Victoria's Secret, tipo, então, ele trabalhou muito com isso de emocional, trabalhou muito com a comunicação direta, e por mais que o Kava tenha sido um grande filho da mãe, ele conseguiu entender o povo, ele foi trazer aquilo que eles estavam querendo, e esse é o nosso papel, não de trabalhar com o jeito 171, né, pessoal? Por favor, não façam isso, se fizer, é por sua conta e risco, porque se você trabalhar com a gente que não presta, não só você vai se tornar alguém que não presta, como pode dar ruim para todo, porque, enfim, é isso, militei, galera, ouviram que estava quebrando? É isso, e aí, é importantíssimo a gente entender com a análise bem crítica desse Party Festival, justamente, como ele conseguiu ter essa comunicação direta sobre as necessidades do público, e aí, isso tudo que eu falei, você deve estar, caramba, isso tudo para fazer um flyer, isso tudo para cumprir minha demanda, é, eu falei, se você quiser fazer feijão com a roupa, você faz, está de boa, se você quiser crescer, você cresce também, mas, design não é arte, design é função, então, você precisa entender o teu meio para conseguir transmitir a mensagem, isso é extremamente importante, como você está falando, para quem você está falando, tudo isso é extremamente importante, e, nem sempre o resto da equipe vai conseguir somar da mesma forma, porque, não necessariamente a galera vai ter conhecimento técnico, que é importante, então, isso tudo faz parte da sua construção, você entender o teu cliente, você entender você mesmo nas suas habilidades, e habilidade também é essas coisas todas, sabe pessoal, eu comecei a trabalhar na cara e na coragem, sem ter tanto conhecimento, sem ter conhecimento nenhum, mas, priorizando sempre, entender como o que eu sabia fazer ia ser útil, e a utilidade é muito importante nesse sentido, e também, porque, quando alguém vê uma ideia muito absurda, tipo, eu quero um grid, ah, eu quero um grid com 12 peças, aí você fala, não, aí a pessoa pergunta, por que, não, aí a pessoa pergunta, por que, de novo, você fala, por isso, 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 eu chudei pra isso, vai dar errado, você vai perder alcance, aí vai ficar feio, ninguém mais usa, feed, combinando no Instagram, é coisa 2010, aí você fala tudo isso, e depois vem com base técnica, mas, é pra você ter base, sabe, pra defender o seu, a sua ideia, é extremamente importante, e aí, ah, eu acho que, no final das contas, eu tenho duas coisas, a gente já tá chegando aqui nos minutos finais, caramba, eu achei que eu fosse falar bem menos, mas é isso, acho que metade foi piada, metade foi apresentação, e o resto, foi, foi conteúdo, né, pessoal, mas, é isso, obrigado pra quem tá aqui, até aqui ainda, coisas que a gente precisa ver, desde o briefing, qual a motivação do seu público, na hora de consumir o seu produto, e qual a intenção do seu cliente, ao vender o seu produto, além do dinheiro, não vou entrar nesse mérito aqui, porque todo mundo sabe o que, ele quer ganhar dinheiro, e ótimo, é isso, todo mundo quer ganhar dinheiro, vou, vou, vou falar isso não, e pode ser que seja um evento, não governamental, sem fins lucrativos e tal, beleza, é na maioria, e eu vou falar maioria, porque a partir da maioria, a gente consegue, é, destrinchar em outros tópicos, tá, mas, eu quero saber, na intenção do meu cliente, qual que é, é, trazer algo, pra cidade, ele quer, tipo, fazer com que esse evento, ele seja reconhecido, que todos os anos, que todos os anos, a gente tem, por exemplo, eu trabalhei, com a, a Construcom, que é o evento de, de construção civil, arquitetura e tal, é, cara, todo ano tem, e a galera da área, já sabe, que, 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 que tem, sabe, então, é uma intenção, que esse evento, ele seja reconhecido, que a experiência, que a galera vive, muito além das empresas, é, isso seja construído, então, é algo a ser levado, desde o briefing, pra você entender, como você vai, destrinchar tudo isso, que a gente falou, da mesma forma, qual a motivação do seu público, para consumir seu produto, ah, ele quer só ir pro show, só porque João Gomes vai tocar, beleza, então, de que forma a gente vai trabalhar com isso, de que forma a gente vai, conseguir convencer ele, de que, existem outras bandas, que são tão boas, quantas que vão estar lá, sabe, então, é todo, todo, todo esse entendimento, que é importante ter, na hora, desde o briefing, pra que você consiga, é, atingir seus objetivos, ah, e aí, se o público, tipo, ah, não quer saber nada, eu quero saber experiência, eu quero saber do artista, isso é um ponto a ser, resolvido, ah, e aí, eu quero só indicar aqui, algumas coisas, a gente tem mais, literalmente, um minuto, esse livro aqui, eu não indiquei, design estratégico, ele não é necessariamente, sobre design gráfico, ele é sobre, design de produto, mas, direções criativas, para o mundo, e transformação, ele fala muito, sobre velocidade, ele fala muito, sobre você se reinventar, ele é muito parecido, quase que uma soma, desses outros dois, então, eu indico, acho que acima de todos, esse daqui, é um livro curtinho, mas que ele fala sobre design de produtos, então, se você quiser, ter muito mais conhecimento, na parte do design, para conseguir entender as pessoas, entender seu produto, conseguir, mesclar tudo isso, esse livro é fundamental, para quem está assistindo até agora, e achou que eu fosse falar sobre design, não, não vou falar, sobre construção, não vou falar, mas, eu indico, três coisas, que você precisa pesquisar, e, vai ser muito importante, primeira delas, pesquise sobre, hierarquia de informação, e leitura em Z, isso é besta, mas, é onde a maioria da galera falha, é tipo a primeira prova, de round six, pesquise sobre conforto visual, que é quase a mesma coisa, mas, às vezes, é possível fugir da regra, então, não falhem nessas besteiras, pessoal, por favor, e por fim, acompanhe o canal, Pix and Perfect, do YouTube, porque, faz muita diferença, quando você entrega um material bonito, com boa iluminação, com bom recorte, com boa diagramação, ir lá, nesse canal, que vai estar no link, em algum lugar, que a galera linda, da B2E que vai colocar, vai ter também, então, veja, esses três tópicos, que vai ser sucesso, e eu não vou ser eu, que vai falar, para vocês sobre isso, vai ser vocês, trabalhando na prática, beleza, então, é isso pessoal, chegamos ao fim, do nosso podcast, de hoje, tacar porra, falei que só o caralho, eu só tenho dois palavrões no final, desculpa pessoal, eu acho que eu não podia falar, mas é isso, e, é isso, me sigam, arroba, Y-A-N-K-S-N-D-R, e antes, em todas as, redes sociais, e, estou lá, para trocar ideia, totalmente disponível, para conversar, para aprender um pouco com vocês, para saber o feedback de vocês, vou ler os comentários também, quero muito entender, o que vocês acharam, para a gente conseguir ir melhorando sempre, beleza pessoal, então é isso, muito obrigado, realmente me sigam, para a gente trocar ideia, e, programar seguidores, valeu gente, tchau, e aí, A CIDADE NO BRASIL